Música Carro B10 agora aqui na Voluntários da Pátria Esquina com a Monsenhor Gersino Porque eu estou na Infinity Veículos Infinity Veículos são 3 lojas na cidade, 3 endereços É a loja do homem, do resto de rico, do filé de boi O homem que mais vende carros aqui no norte de Santa Catarina E este homem é você Torres, bom dia Bom dia, bom dia a todos Em parceria com o Carro B10, Infinity Veículos Preços lá embaixo agora em dezembro Vem que na Infinity Veículos tem Vem pra cá porque aqui tem mesmo Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você aqui na Infinity Veículos Este Peugeot 208 completão 2015 é o ano, cabelo automático, motor 1.6 De R$ 42,900 por R$ 35,900 É R$ 7.000 de desconto R$ 7.000 de desconto Vale a pena Agora olha só este ônix LT Este é 1.0 é completo 2015 de R$ 37,900 por R$ 31,900 É R$ 6.000 de desconto Gostou? Manda mensagem agora Agora pode mandar mensagem para o WhatsApp que está na sua tela Porque neste momento você vai falar com o Torres O homem que mais vende carros aqui no norte de Santa Catarina Para fechar as ofertas Nós preparamos para você esta nave Hyundai i30 completão 2011 Este é com teto solar Bem calçado de pneus De R$ 37,900 por R$ 31,900 É R$ 6.000 de desconto E tem muito mais aqui no pátio da tua loja, Torres Várias opções Mais de 180 veículos no pátio Não é só final do ano É promoção o ano inteiro Vem pra Infinity Que a Infinity Veículos tem Vem pra cá porque aqui sim Aqui você vai trocar de carro Na melhor negociação Vem pra cá